Web TV Redentor, transmitindo via internet Neste grande dia do Natal, somos chamados a perceber que o menino da Gruta de Belém nasce como luz para toda a humanidade Cheio da alegria do nascimento de Jesus, o arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta presidiu na manhã de 25 de dezembro na Catedral a solene missa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo Durante a homilia, Dom Orani ressaltou o Natal como um momento de esperança e de paz Ele destacou a vinda de Jesus como inspiração para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 Nós estamos celebrando o Natal, que é o Natal da nossa jornada Mundial da Juventude Temos poucos meses para a jornada e temos certeza que o anúncio da vinda de Jesus Que tudo recomeça de Cristo deve ser também para a juventude A alegria de poder recomeçar com Cristo, ter sua vida centrada em Jesus Cristo E poder testemunhar o mundo que os jovens que creem em Cristo É uma juventude que quer transformar o mundo para melhor Natal justamente é a confiança de Deus vir morar no meio de nós porque Ele nos ama Nos quer que nós voltemos para o caminho da reconstrução de um mundo É o nascimento do mundo novo, o novo Adão Eu creio que os jovens também são aqueles que proporcionam a si mesmo entusiasmo De quem encontra Jesus Cristo, de quem o encontra e o anuncia e de quem o testemunha Que o Natal do ano da fé e também da jornada Mundial da Juventude Seja o Natal com Cristo e feliz para todos